Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vazou aí no caso as lendárias, bora conferir pra ver o que tem de bom, tá gente? Então, primeiro lugar galera, a gente tem a nova SPR e também tem a nova GKS, né? Essa GKS aí tá bem diferente, a gente também tem aquela Type 25 ali ó, que eu achei bem bonita. Agora essas outras Type 25 galera, eu ainda tenho que ver como chega, porque as lendárias a gente sabe que é roleta, né? Agora essas outras vamos dar uma olhada. Bom, tem essa Faro, vamos ver o que tem de bom ali. Essa DRH aí a gente já tinha visto, vamos ver o que mais, outra DRH. Bom, essas podem ser a secundária da roleta ou de repente loot box, tá gente? Essa ICR1 também, daorinha. Essa HVK tá bem diferente, gente. Caraca, nem parece HVK. Deixa eu ver... O que mais tem de bom? Ó, essa Cayenne eu achei linda e essa DRH eu achei bem legal, tá gente? Apesar que aquela DRH, se a memória não me falha, a gente já teve, hein gente? Que foi naquela roleta do ruim lá, que é todo de osso, aquela DRH. Então, a gente tem a FAMAS. Então, se aquela DRH, a memória não me falha, significa o quê? Que a gente vai ter a roleta da DRH de volta. Mas dá uma olhada depois nela direito com calma, tá gente? Essas basicamente é as lendárias. Aí eles fazem a comparação com a arma do lado, né? Pra ver se tem alguma diferença e tal. Que nem fizeram as duas Type 25, né? Deu pra ver ali a diferença das Type. Só que essas diferenças da Type 25... Ó, eu gostei a comparação da Type com a Val. Porque as duas Type 25 não dá pra comparar, né? Porque quando ela vem da roleta, ela já vem equipada. E a Type 25 que eles estão testando é a normal. Ou seja, antes de a gente tacar ela no armeiro. Ou seja, tacando no armeiro, fica igual, né gente? Então, não é Peyton Win, é tudo normal. Então, basicamente, eu achei bem legal, tá? As armas. Quero ver agora os personagens. Eu acho que provavelmente vaza hoje. Então, ótima a noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. Eu curti, gente. Agora vamos ver os personagens. E essa DRH, você vai voltar. Tamo junto!